E ela vem toda indisciplinada Ela gosta de dar uma quicada Riquicada, riquicada A um dá uma quicada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça da pica E ela só tem 16 e te acabar com uma sentada Vai mulher, vai mulher sentar na pica 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 Vai sentando com um votagem Sem votagem, sem votagem Sem votagem, sem votagem Vai sentando com um votagem Esse é o canal só bailão E ela tem um votagem, sem votagem Sem votagem, sem votagem Começam com um votagem E ela vai ignite ela Sem votagem, sem votagem Com uma quicada Ela gosta de dar uma picada, picada, picada Dá um, dá uma, picada Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça na pica Ela quica, ela para, ela fica Esfola a cabeça na pica E ela só tem 16 e te acabar com uma sentada Vai mulher sentar na pica Vai mulher sentar na pica Vai mulher sentar na pica Fica na pica, na pica, se senta Fica na pica, se senta Vai sentando com um botalho Sem botalho Vai sentando com um botalho Caraca, moleque que perperca malcriada Ela só tem 16 e te acaba numa sentada Caraca, moleque que perperca malcriada Vai o leste senta na pica Vai o leste senta na pica VAMUS LES SENTENTA NA PIC